Reflexão de hoje Quando vemos uma árvore grande, sempre temos a sensação de força. Nunca olhamos para uma árvore e pensamos o que será que ela enfrentou para chegar até aqui. Certamente se ela pudesse falar, ela diria exatamente o que nós falamos. Se a minha vida fosse um filme, ela seria um filme de terror. Se parar para pensar, a vida de uma árvore é muito mais difícil do que a nossa. É, eu sei que você está me chamando de louca nesse exato momento, mas refleta comigo. Quando você estava no ventre da sua mãe, você ganhava água e comida sem precisar fazer nada. Uma semente, quando cai ao solo, ela tem que procurar seus nutrientes e água sozinha. Quando você nasce, sua mãe está lá para te dar banho, colocar roupinha, dar comida. Uma semente, quando consegue crescer, ela tem que ficar no frio, no calor, ela fica suja, enfrenta a formiga que corta as suas folhas. Outra hora, alguém vem limpando o quintal e corta ela e ela tem que refazer o processo. Quando você cresce, sua mãe está lá com uma onça para te proteger e te alimentar. Uma planta, quando consegue crescer, ela tem que procurar nutrientes sozinha. Água. Às vezes, é só quando chove, ela enfrenta tempestade, ela enfrenta frio, dá briga aos pássaros. E cresce forte em meio a toda essa diversidade e ainda dá frutos. Depois de ouvir tudo isso, eu deixo a reflexão com você. Você ainda quer desistir?